A maior transformação que essa tecnologia traz para o sistema de controle do espaço aéreo é a possibilidade justamente de você substituir procedimentos rotineiros de comando em voz por envio e troca de mensagem entre sistemas a bordo de aeronaves e sistemas instalados em terra. Isso economiza tempo, isso aumenta a confiabilidade, isso dá mais segurança e, consequentemente, otimiza as operações que as companhias aéreas estão fazendo, ajudando não só a parte econômica de dar a essas companhias aéreas mais confiabilidade no sistema, podendo economizar horas de voo, economizar combustível, quanto para a Odesseia, que também alivia a carga de trabalho do seu staff, que está trabalhando diaturnamente nas torres de controle e nos centros de controle. Na América Latina, a CITA tem sido parceiro da introdução dessa tecnologia em outros países da região. no Chile, desde 2005, na Argentina, desde 2013, mais ou menos, na América Central, desde 2014. E esse tipo de, vamos dizer assim, upgrade tecnológico nas comunicações dos provedores de serviço de navegação aérea permite que o sistema, como um todo, ganhe segurança e possa, o que traz benefício para todos os envolvidos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL